Qual escolha você tem que fazer hoje para adotar um estilo de vida que te leve à vitória, ao lugar onde você quer chegar? Vamos lançar um desafio? Duas escolhas. Aquilo que você não tem que fazer, hábitos que você tem que parar de fazer e um hábito que você tem que agregar na sua vida para ter um estilo saudável, ter alta performance e estar feliz quando você se vê e orgulhoso de si mesmo, porque quando a gente consegue, vem o sentimento de que eu posso, olha como eu sou capaz e muda tudo. A primeira dica é ir à feira. Vai à feira, orgânica de preferência. Vai à feira orgânica de preferência, mas assim, incentive os agricultores da sua região. Muito bem. Vá à feira, se conecte com esses alimentos que estão aí ofertando a terra da região, estão ofertando de... Assim, a natureza é muito linda com relação a isso, você vai se maravilhar com a quantidade de coisas que tem. E o que a gente não deve fazer, então, é colocar açúcar no cafezinho todas as vezes que toma café. Vai tomar, boa! Eu era assim, eu consegui quebrar esse hábito hoje de café sem açúcar. Eu falo que o café é uma coisa muito atrativa, né? Porque aquele cheiro, ele é um encantador com relação a isso. Porém, tem uma questão que a gente acrescenta um açúcar dentro do café. E além de adoçar, todas as vezes, ele também mascara o gosto do café. É isso que eu me refiro no paladar. Não tem mais nem consciência do que tu tá ingerindo. E o paladar fica intoxicado, então ele já não consegue... Por isso que a gente vai tomar o café sem açúcar e fala... Hum, 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 acho que, né? Parece que não combina. Estranha. Porque estamos tão acostumados com aquele sabor que a gente não... O nosso... Parece que o nosso paladar, ele dá uma rejeição. Mas é inicialmente. Depois, à medida que a gente vai fazendo a transformação, vai desintoxicando algumas células, o nosso paladar. Nós vamos fazer com que vá chegando novos sabores na nossa vida. E aí a gente tá aberto também a novos alimentos. E é isso que o nosso corpo quer.